Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duca e nessa publicação extra na semana, hoje dia 15, vamos fazer um gameplay de Witcher 3 rodando no Nintendo Switch. Um dos principais lançamentos do mês de outubro, com certeza, e cara, um dos mais surpreendentes, pelo menos. Eu queria agradecer muito a CD Projekt Red por ceder a chave do jogo, então obrigado pelo apoio de vocês de verdade. É graças a ele que esse vídeo tá sendo possível hoje. O meu objetivo desse vídeo é mostrar os primeiros momentos de Witcher 3, mostrar como que o jogo tá rodando, como é que ele tá otimizado. Então eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, de apertarem o sininho pra receber as notificações sempre que sair vídeo novo por aqui. E agora sim, vamos curtir Witcher 3. Preparem suas espadas de prata e pode vir comigo que vai ser Duca. Muito bem pessoal, estamos aqui no menu principal do jogo. Eu dei um new game aqui, só pra ver como que estavam os primeiros minutos, mas assim, eu não vi praticamente nada, eu vi basicamente a cutscene de introdução. Então eu vou dar um new game aqui. Uma coisa que eu gostei é que você pode começar a campanha do zero, que é esse Fresh Start aqui. Você pode começar a partir da expansão Hearts of Stone, jogar só a expansão Hearts of Stone e jogar só a campanha Blood and Wine, o que é muito interessante. Porque se você já jogou o jogo base em outras plataformas, você pode entrar aqui no Nintendo Switch e começar a partir da expansão. Isso eu achei muito bacana. Eu vou botar aqui a dublagem e a legenda em português. Muita gente reclama pra caramba que os jogos de Switch não tem legenda em português. Mas cara, esse jogo tem legenda e dublagem em português. Então vamos valorizar. Vamos começar aqui do zero. Eu quero a capa e a espada. Exibir tutoriais, eu quero muito tutorial. Pode vir. Sim. Vamos começar um novo jogo. Galera, eu vou pular as cutscenes pra otimizar o vídeo. De a gente poder mostrar mais no gameplay, tá? Então, aqui já tá rolando gráfico in-game, meus amigos. Já não é mais criticinho. E meu, tá bonito. Dá pra perceber o frame rate. Tá, você vê que ele não tá rodando exatamente a 30 fps. Isso é no olho nu, tá, gente? Se vocês quiserem uma análise mais técnica, tem trocentos canais aí que vão cumprir melhor esse objetivo do que eu, tá? Minha ideia aqui é mostrar mais o gameplay mesmo. Como é que estão as coisas mais a olho nu mesmo. Sem comparar muito com os outros consoles. Olha aí essa visca. É... Aí, dublagem em português, galera. Vou pular aqui a cutscene. Vamos começar. Pra valer. Boas-vindas a The Witcher. Esse é o tutorial, blá, blá. Beleza. Vamos começar. Mini mapa. Ok. Objetivo. Essa parte do tutorial é fácil. Gente, tá rodando muito legal o jogo. Meus sentidos bruxos. Aqui, ó. Procure por objetos que chamem a atenção. Tudo chama a minha atenção. Cara, que legal. Aqui, objetos. Apaguei a véu, céu de sacanagem. Não, não. Queria examinar a roupa. Vem. Tem alguma roupa que não seja preta ou branca? Ah. Calcinhas. Beleza. Vamos procurar por mais objetos. Aqui. Nada além de prata. Tá um calor. Desumano em São Paulo. Gente do céu. Gente, eu preciso falar pra vocês que eu estou muito surpreso com essa build no Nintendo Switch. De verdade. Tem tanto jogo que não demanda tanto graficamente falando e que roda pior no Switch. Você vê que a galera não fez um port decente, não foi bem planejado. Foi feito meio nas coxas, sabe? Porque, cara, esse jogo tá rodando muito bem. Pronto. Vamos abrir a porta. Galera, eu vou deixar aqui no card um vídeo pra vocês acompanharem. Meu último vídeo aqui, na verdade, do evento de lançamento de Witcher 3. Foi lá na Taverna Medieval, aqui em São Paulo. Um evento muito, muito bacana. Vou deixar aqui no card pra vocês conferirem depois, tá? Como eu falei, eu vou pular as cutscenes, tá, gente? Eu vou focar pra gente ter mais gameplay do que historinha aqui, tá? Tô tentando pular. Tô tentando pular. Essa dublagem tá muito bacana. É uma das melhores dublagens em games que eles vão ver, gente, de verdade. Tem umas frases muito clássicas, muito clássicas. Porque, assim, eles não pouparam palavrão em cena alguma. Então tem umas frases muito, muito engraçadas. Entendi porque estava ansiosa para praticar. Abaq. Eita. Você não está no circo, pirueta. Errou. Mova os pés. Temos trabalho a fazer. Seus reflexos ainda são lentos. Talvez para um bruxo. Você acha que afogadores ou as estriges vão pegar leve com você porque... Não passou pelas mutações? Ainda que no seu lugar, eu teria muito mais medo do VCM do que qualquer estrige. Desobedecer ordens dele. Não é nada sábio. Bom, sim. Mas... Aquele livro era um saco. Eu sei. E você sabe que isso não é desculpa. Ai, desculpe. Não acontecerá de novo. Cara, está impressionante. De verdade, eu estou... É bizarro, cara. Isso aqui está rodando num tablet, mano. Eu posso levar isso para qualquer lugar, mano. Pedir desculpas não é o suficiente. Você vai ler o Carniçais e Carniçais Atrozes inteirinho. Incluindo os anexos. Não, por favor. Prefiro limpar o estábulo. Ponto final. Vem, vamos praticar com os outros. Esse começo do jogo é um pouquinho mais demorado, porque tem muito... Eu vou começar pelo tutorial, gente, porque eu não lembro nem um pouco do jogo Witcher, tá? Isso é uma escola de bruxos ou um grupo da Elf. Mas o começo tem muita fala, assim. Acho que, sei lá, a primeira e a segunda hora do jogo inteira tem muita, muita historinha. Então vamos pegar pelo tutorial aqui, porque eu estou extremamente enferrujado. Eu não jogo esse jogo desde o lançamento lá em 2015 no PS4. Joguei muito esse jogo. Sabe o que foi bizarro? Eu vou aproveitar esse momento de tutorial, que não está rolando muita coisa importante. Vou contar uma história para vocês sobre Witcher 3. Quando eu joguei pela primeira vez Witcher 3, eu não gostei nem um pouco do jogo. Eu falei, cara, que compra cagada que eu fiz. Eu fui no hype da galera, nunca ouvi falar nessa série Witcher. O que eu estava fazendo? Porque eu estava projetando. Eu achei que esse jogo fosse ser uma espécie de Skyrim, sabe? Você podia moldar seu personagem. Enfim, eu projetei um jogo completamente diferente. E na hora que eu fui jogar, meu, que decepção que foi. Achei chato, achei difícil pra caramba. Meu, sério, caguei. Aí eu enterrei o jogo, deixei de lado. Fui jogar outras coisas. Só que o hype estava tão grande, estava todo mundo falando tanto desse jogo, que eu dei mais uma chance. Só que quando eu dei uma chance, eu fui mais... Eu dei uma nivelada nas expectativas, sabe? E aí foi só amor, gente. Sério, aí eu comecei a jogar loucamente, não parei de jogar. E assim, é um dos jogos que eu mais gosto na vida. Um dos meus jogos favoritos, com certeza. Achei foda, é muito foda esse jogo. Segurei, ah, para correr mais rápido. Ah, é. Eu ia pra ele dar pra baixo. Tchup, tchup. Porra, tu enxergou de longe assim a cara do Vitor Milho? Então, dá pra ver que o gráfico, a distância, né? Não favorece muito. Você vê que os gráficos se perdem bastante depois de alguns metros do campo de visão ali. Os objetos que estão mais longe do garagem e tal. Você vê que eles estão com a textura bem baixa. Mas, cara, ainda assim, estou absurdamente surpreso. Sinto muito, tio Vescemi. Sangue jovem, anseia por ação, entendo isso. A bateria está acabando, gente. Qualquer momento vai entrar um corte súbito aqui no gameplay. No mínimo, você deve ser capaz de diferenciar um carnissal de um carnissal atroce. Por suas listras, como o felino pantera que habita a Zerricânia e pela falidez macabra do seu semblante. Hum, quer dizer que leu o capítulo. Ainda assim, você devia ter perguntado se... Mas você estava dormindo, tio Vescemi. Não tente dar um jeito de escapar dessa. Um bruxo deve saber como enganar seu oponente. Foi você mesmo quem disse. Talvez. Mas não use minhas palavras sábias com o Vescemi, entendeu? Isso é brincar com o perigo. Tudo bem, já conversamos bastante. Geralt, tu ficas comigo, Lambert. Tu ficas comigo. Ai, de novo? Pare de mãe e pegue uma espada. O que você acha? Devemos começar a revisão dos fundamentos? Ou ir direto para o treino livre? Fundamentos? Melhor conversar com eles. Conversar o tutorial de combate. Vamos lá porque eu não lembro nada mesmo. Até mesmo mestres habilidosos precisam aprimorar os fundamentos. E Siri, Mal é uma novata. Olha aí, meu. Pessoal, estou percebendo aqui pela placa de captura, tá? As cores do jogo em geral estão mais lavadas. Só que pela placa de captura está ainda mais lavada, tá? Eu vou ver se eu dou um tratamentozinho de cor para ela ficar um pouco mais saturada. Mas o que vocês estão vendo aí não está tão fidedigno com o que eu estou vendo aqui na tela, tá? Beleza, as espadas. Tranquilo. Vamos lá. Para cancelar o Uau, tá bom. Aí. Ataque rápido com o Vesemir. Um ataque forte contra o Vesemir. Olha aí. Esquivei, hein? Espero o Vesemir atacar. Boa. Escolhi uma direção e parte A. Beleza. Vamos bloquear uns ataques. Não, e depois o sobrenome para atacar eles... Ah, tá. Ah, rapaz. Ah, aqui os sinais. Quen. Boa. Esse é um dos sinais mais essenciais do jogo. Ah, ah. O sinal Gwen protege contra Dano. E sério, os efeitos críticos. Use Igne, Geraldo. Quero ver faíscas voando. Vamos ver o que o... Igne, ok. Eu estaria pegando fogo agora. Tadinho, você não vai pegar fogo aqui. Ah, Geraldo. Vamos. Viu aquilo, Ciri? Ah, consegue derrubar qualquer um ou qualquer coisa. Destruir seu ritmo. Destruir seu ritmo. Droga, eu odeio essa sensação. Ah, Axel realmente pode atrapalhar sua mente. Isso é legal. Eu ia falar para usar o Irden agora. E então, quanto tempo vale fazer esperar? Mostre para ela, Geraldo. Isso, Ciri. Eu não poderia me mover nem se eu quisesse. Joga uma bomba. Olha aí. Não se preocupe, Ciri. O Ken irá amortecer o golpe. Boa. Ah, peraí. Ah, tá. Segura e erre. Ah, rapaz. Porra. Sai fora. É safado, mano. Golpe baixo. Estamos terminando o tutorial agora. Eu tenho um certo medo em relação a esse jogo rodando no Switch. O último jogo mais ousado que veio para o Switch foi o Mortal Kombat 11, né? Que teve lançamento simultâneo com as outras plataformas. Enfim, é um jogo muito bonito. Só que o Mortal Kombat 11 tem um problema que do nada ele fecha. Te deixa na mão. E eu achei isso um problema porque eu fiz pré-venda do jogo, comprei a Season Pass. cara, eu estava muito empolgado para o jogo. Só que esse desempenho técnico dele me deu uma broxada. E eu estou com medo disso acontecer com o Witcher, sabe? Está jogando e do nada ele fecha. E dane isso que você estava fazendo. Aí, ó. O bicho vai começar a pegar agora, gente. Nevezinha caindo. Já é tarde demais, meu amigo. É muito foda essa parte. A caçada selvagem. Experimente o tempo por isso e você é o meu branco. Não! Hihi! Anos depois... Preguiçoso. Preguiçoso. Ainda está longe do amanhecer. Há tempo. Começou no quarto de hóspedes de Gair morrem. Eu estava relaxando na banheira e do meu lado. Preço. Jennifer. Engraçado, né? Ela nunca foi lá, mas pareceu ser tão real no meu sonho. Ela estava te aborrecendo por causa de alguma coisa? Uhum. Uhum. Bem realista, de fato. Vamos encontrá-la. No sonho, fui e encontrei a Ciri. Depois treinamos. Que época boa. Hum. Que diabinha. Treinei crianças mais rápidas, mais fortes, mas nenhuma com a personalidade dela. Não acabou bem, não é? Seu sonho? Não. Não. A caçada selvagem apareceu e atacou a Ciri. Eu não conseguia me mexer. Fiquei lá paralisado. Vamos ver. A Ciri dos meus sonhos. Esse é o problema. Foi mais que isso. No passado, quando a Ciri aparecia nos meus sonhos, alguma coisa estava errada. Ela estava em perigo. Ensinamos ela a se defender de qualquer coisa, incluindo aparições. Logo vai amanhecer. Cara, está muito bonito. Assim, claramente, não chega nem perto das outras plataformas, mas, gente, sério, está muito bonito. Vizima. Nada mais para nos guiar aqui. O que é esse pós-escrito? Eu ainda tenho um unicórnio. Isso é particular. Isso é particular. Muito particular. Aham, entendi. Pelo menos acho que entendi. Talvez não completamente, mas talvez seja melhor assim. Voltando ao assunto. O assunto, o que você acha? O quanto estamos atrás da Jennifer? Dois ou três dias. O rastro é recente, mas parece que ele leva à estrada principal. Lá pode ficar meio confuso. Você ouviu isso? Ouvi e senti o cheiro. Tarniçais. Tarniçais. Ah, finalmente. Vamos lá. Tarniçais. Beleza. Vamos cair. Eu estou com o Irdem. Vamos usar um Igni. Ai, filha da puta. Vou usar um Gwen, porque, né? Faz tempo. Minha estamina foi para o Beleléu já. Olê. Boa. Certas habilidades que você pode adquirir permitem que você execute ataques especiais que requerem consome pontos de adrenalina. Quando estiver fora de combate, seus pontos de adrenalina vão se esvaindo lentamente. Você pode regenerar sua vitalidade comendo, bebendo ou meditando por pelo menos uma hora. Observe que ao jogar nas dificuldades Sangue e Glória e Marcha da Morte, meditar não regenera vitalidade. Quando eu joguei no PS4 foi Sangue e Glória, sério. Foi desgraça na minha vida fazer isso. Beleza. Cortar assim para baixo para consumir comidinha. Tá. Vamos comer um pãozinho, um show de bola. E vamos pegar os extratos aqui. Vamos saquear essa galera. O que eu gosto muito do Witcher é porque o mundo é muito coeso no Witcher, sabe? A sua profissão, né? O Witcher é uma profissão e o seu objetivo é matar monstros, certo? Isso aqui que é muito bacana e que eu acho muito diferente dos outros jogos. Se você for para um combate despreparado, sem entender quem que você vai enfrentar, que tipo de bicho você vai enfrentar ali, você vai apanhar muito no jogo. Mas muito. Então o que é muito bacana? Você tem um bestiário onde você pode estudar os bichos. Então toda vez que você mata um bicho ou você lê em algum livro, enfim, você pode acrescentar informações ao seu bestiário para você saber a melhor maneira de combater aquela criatura. Então se você vai usar uma espada de aço, de prata, se você precisa passar algum óleo na espada ou não, se você precisa de alguma poção, quais são os sinais mais efetivos contra ele, enfim. É, cara, é muito, muito legal. Eu queria chamar o cavalo. Aqui. Carpeado, que saudade do carpeado. Terminando esse trabalho, só de guerreiro do seu cavalo, blá, blá, beleza. Já te contei sobre um feiticeiro que eu conhecia que não conseguia parar de falar sobre como eles são criaturas úteis. Porque dá pra fazer poções com o sangue deles? Não, porque ao comer os cadáveres em decomposição, eles evitam epidemias. Ele sabia que eles também como que ele está vivo. Uma coisa bacana também, o cavalo segue o GPS da estrada, então eu não preciso ficar virando o cavalo pra cima e pra baixo. Você está falando dos reinos de Radovide? Deméria e Aediene já não são dele. O Radovide jurou estabelecer as antigas fronteiras assim que ganharam a guerra. Você acredita nisso? Preciso acreditar em alguma coisa. É o que nos serve de motivação. Vamos. Nossa, só usando, hein? Já é o grifo? Nossa, tá louco, mano. Já é o grifo. Eu parei no PS4. É a primeira vez que eu parei, né? Que eu joguei pela primeira vez o Witcher. Eu parei nesse grifo maldito. Bicho, ela é muito difícil. Muito punk. Vamos ver se eu estou afiado. Mas se bem que acho que a gente não enfrenta ele agora. Galera, lembrando para vocês se inscreverem no canal, apertarem no sininho para receber mais notificações de novos vídeos aqui. Ele já foi embora. Compartilhem esse vídeo com todo mundo, porque, meu, sério, está sendo uma alegria enorme e trazer esse vídeo aqui no lançamento de Witcher 3, de verdade. Quanto mais vocês puderem apoiar o canal aqui, cara, vai ajudar muito, muito mesmo. Por um pedacinho. Procurando alguém? Sim. Uma mulher. De altura mediana e cabelo preto comprido. Viu alguém assim? Não. Mas... Há uma hospedaria aqui no Pomar Branco. A única da vizinhança. Recebe muitos andarilhos. Talvez você descubra alguma coisa lá. Não é uma má ideia. Muito obrigado, moço. Preciso de qualquer ser machucado precisa de limpeza. Ah, a fera mal me pegou de raspão. Mas um belo caneco de cerveja não me faria nenhum caneco gelado, direto da adega. Vamos. Vamos. Aí, ó, o bestiário. Olha aí. Bestiário. Por enquanto, a gente só conhece um bicho de cada classe. Um dos híbridos e um dos necrófagos. Mas tem um monte de classe diferente de criatura nesse mundo aqui. Vocês não têm ideia. Beleza. É pra meditar? Não, né? Ah, é pra meditar. Espera até mais nove. Não posso meditar agora. Meu Deus. Enfim. Vá até a taverna do Pomar Branco. Vambora. Exatamente o que eu pensei. E perto da estrada principal? Você se aproximou de um vilarejo. Não perturbe a paz. Lembre-se que os guardados não tolerarão roubo e não gostam quando você importuna os outros. Olha aí. Um importunador. Os habitantes locais costumam ter quadro de aviso onde você pode pegar as quests. Beleza. 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 O que? Tira isso daí antes que dê problema. Isso. Isso é um brasão. Os lírios temerianos. Tem o direito de ficarem ali. Isto aqui não é mais a Temeria, seu velho. Agora é Nilfgaard. É porcaria nenhuma. É porcaria nenhuma. Ora, ora. Isso aí. Ignorou. Pleno. Nada avala a mente do Geralt. Nosso querido Geraldão. É porcaria nenhuma. Com uma dose de vodka para mim. E você? Alguma coisa para molhar a garganta? Eu não vou tomar nada. Eu vou perguntar se tem algum contrato para o grifo, que é importante. Não, pelo menos no momento. Costumava existir. Assim que um monstro construía um ninho por perto, o magistrado começava a arrumar a vaquinha ou pedir ajuda ao senhorio. Agora o magistrado não vai nem ao banheiro sem pedir permissão para os cavalheiros negros primeiro. E parece que enforcaram o senhorio. Então, nada de contrato. Que pena. Talvez a gente tivesse feito alguma coisa, mas não de graça. Estou procurando uma mulher. Cabelos negros, olhos violetas. Usa uma roupa preta e branca. Chegando de arbusteira. E, por mais estranha que pareça, talvez ela tivesse cheiro de lilás e groselha. Nunca vi nem cheirei uma mulher assim. Pode acreditar, eu não esqueceria. É, essa aí é especialmente difícil de esquecer. Mas há vários viajantes por aqui. Gente de tudo que é lado. Talvez valha a pena perguntar sobre ela. Ok. Obrigado por tudo. Quer ajuda para fazer os curativos? Faça-me o favor. Ainda dou para o gasto. Só não esqueça que é melhor não chamarmos nenhuma atenção. Não será possível, meu querido Vesemir. Galera, eu vou encerrando a gameplay por aqui. Se fosse possível, eu ia passar a madrugada inteira aqui jogando Witcher 3. Esse jogo é fantástico. Eu queria agradecer a atenção de vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Sério, significa muito para mim. Então, se vocês puderem também se inscrever no canal, mais uma vez. Compartilhar o vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam da gameplay. O que vocês estão achando do jogo. Se vocês compraram, se vocês vão comprar. Vão deixar para a próxima. Enfim, comentem aqui embaixo. Eu estou realmente impressionadíssimo com essa build do Witcher 3 no Switch. Está rodando muito bem. Muito bem. Mais para frente, eu vou lançar um review do jogo completo. Vou passar umas boas horas jogando ele. Vou avançar bastante para fazer um review bem detalhado. Mas assim, logo de cara, não tem porquê vocês não comprarem Witcher 3. Sério, está rodando bem para caramba. Vocês vão poder jogar isso aqui em qualquer lugar. Sério, está incrível. Queria agradecer também a CD Projekt Red por ceder a chave do jogo para fazer aqui o review. Para fazer gameplay, enfim. Sério, muito obrigado mesmo por vocês estarem apoiando o canal. Isso significa muito para mim. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de me seguir no Instagram, arroba duka__show. Por hoje é isso. Um beijo e tchau. Tchau, tchau.